Tinha, tinha outros nomes lembrados. Malcom X, vários. Sim, vários nomes celebrados ontem no uniforme, então, do Vasco contra o Internacional. 34ª rodada que termina hoje com um confronto entre Fluminense e Fortaleza e que vale muito para os dois lados em pontos bem diferentes da tabela de classificação. Ricardo Lai traz informações para a gente dessa partida mais tarde no Maracanã. Diga aí, Lai. Fala, Camila. Boa tarde para você, Eric, Roger, Lozete. Um abraço a todos. Fluminense vai em busca de uma vitória hoje contra o Fortaleza aqui no Maracanã para se distanciar da zona do rebaixamento. O clube está mobilizado, fez promoção no preço dos ingressos e espera em mais de 30 mil torcedores hoje à noite. Tem um reforço importante que é do Arias. Volta depois de cumprir suspensão na última rodada do Brasileirão a derrota contra o Inter lá no Beira-Rio. Na terça-feira, o Arias jogou pela Colômbia contra o Equador pelas eliminatórias sul-americanas. Voltou ao Rio ontem, treinou com o grupo. Então, ele está preparado para o jogo de hoje. O Arias, que é o artilheiro do time na temporada, com 13 gols. E nos últimos cinco jogos pelo Fluminense, fez três gols e deu uma assistência. É uma peça fundamental para essa partida contra o Fortaleza. Além do Arias, outros quatro jogadores voltam de suspensão. Felipe Melo fica como opção no banco de reservas. Fábio, titular, assim como o Thiago Santos, que vai fazer a dupla com o Thiago Silva na zaga. E, na frente, o Cauã Elias, um dos artilheiros do time na temporada. O Fluminense vai terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. É o último jogo dessa rodada. Mas tem que estar atento à situação delicada, porque tem o mesmo número de pontos do Criciúma. 37, o time que abre a zona de rebaixamento. E, coincidentemente, é o adversário da próxima rodada do Brasileirão. Terça-feira, aqui no Maracanã, Fluminense e Criciúma. Hoje, Fluminense e Fortaleza. Dois jogos seguidos em casa para o Fluminense já encaminhar a sua permanência na Série A para o ano que vem. Um abraço a todos. Valeu, Lai. Obrigada pelas informações. A gente está destacando aqui no nosso telaço, porque vale muito para os dois lados. Para o Fluminense, como o Lai destacou, a questão da zona de rebaixamento. Não tem risco nessa rodada de entrar na zona de rebaixamento. Mas tem 37 pontos, que é o mesmo número de Criciúma e Bragantino, que estão dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Fluminense, 16º para o Fortaleza. Vale a briga pelo título. Pode reduzir para o Botafogo a distância para 3 pontos, faltando 4 rodadas para o final do Campeonato. E esse Fluminense que o Lai trouxe para a gente, a informação que a gente tem da venda de ingressos até agora, 34 mil ingressos vendidos ainda com promoção, mas não deve lotar por enquanto, mas com um bom público no Maracanã. Bateu isso, 45, eu acho que bate. Jogo hoje às 9h30 da noite. O Rio de Janeiro tem essa característica de aumentar às vezes nas últimas horas a venda e tal. Tem os ingressos promocionais. Tem muita possibilidade de chuva no Rio hoje também. O tempo não está ajudando, meia tarde também, sexta-feira. Tem promoção até de cerveja no estádio para fazer o torcedor sexta-noite, dose dupla, sextar no Maracanã. Agora o Fluminense tem dois jogos no Maracanã agora, esse e depois o Criciúma. E é um adversário direto nesse momento. Então assim, o Fluminense tem que focar nesses dois jogos. Ganhando esses dois jogos, vai a 43 pontos, e aí eu acho que encerra essa questão do rebaixamento, vai ficar por um ponto ali e tal, nas últimas três rodadas. É focar no Maracanã, é ter o apoio do torcedor. O Mano Menezes, depois de muito tempo, vai poder contar com o que ele tem de melhor no time titular. Thiago Santos, Thiago Silva, Arias, Cauã. Ganso volta também. Ganso volta. E na esquerda tem a dúvida. Também teve muitos desfalques na última rodada, né? E aí na esquerda ele pode usar o Serna, pode usar o Keno, pode usar o Lima, que é uma outra característica. Enfim, ele está com as opções todas dessa vez, com todas as cartas para poder fazer um jogo melhor. Teve 12 dias aí trabalhando com praticamente o elenco todo, a exceção foi o Arias, né? Foi para a seleção colombiana. Enfim, a expectativa é boa e o Fluminense precisa realmente dar essa resposta hoje para o torcedor. Embora contra um adversário dificílimo, né? A gente está vendo ali os dois campinhos, né? Os times prováveis para a partida de hoje à noite. A dúvida, principalmente nesse lado esquerdo, o Arias, a princípio, né? Treinou ontem, deve voltar ao time, porque teve esse tempinho mínimo, né? De recuperação, porque é data que... Jogo terça em Barranquilha, né? É, acabou. Na quarta-feira já voltou o Campeonato Brasileiro, e aí o Arias, como joga hoje, na sexta-feira, deve ser titular do Fluminense. E a dúvida na esquerda, porque sem o Serna, era o Keno quem vinha sendo o titular do time. E aí, hoje, a disposição pode ser o titular. E o Lima também seria uma dúvida no time do Mano Menezes. Do outro lado, o time do Voivoda tem também a sua disposição, que tem sido, né? O time titular do Fortaleza está à disposição, com o Brito, o Titevich, o Mancuso, enfim. Pouquetilo no meio-campo, né? Bastante ofensiva a formação do Fortaleza. É um time que se propõe a jogar do mesmo jeito dentro e fora de casa. Tem a sua característica muito clara de jogo. Não negocia porque está jogando fora, ou porque está jogando em casa. Então, eu acho que a gente vai ter um ótimo jogo logo mais no Maracanã. Eu estou com uma ótima expectativa para essa partida. E é um jogo com a cara de jogo que o Fortaleza gosta. Fora de casa, o adversário precisando do resultado, tendo que atacar, tentando ter a bola. O Fortaleza é o time que mais, aliás, que menos joga com a bola no Campeonato Brasileiro. É a menor posse de bola do Campeonato. Muito vertical. Gosta de aproveitar espaço. Vai chamar o Fluminense até no limite do possível ali para ter esse espaço para contra-atacar. É um time que sabe resolver os seus jogos, né? É impressionante, é muito eficiente. Não sei se o Pochettino vai ser titular. O Pochettino... É difícil a gente falar em time titular do Fortaleza, né? É, o Moivão dá muito, muito. Principalmente o meio campo. É, ele às vezes joga com três homens um pouco mais de marcação. O meia é o Pochettino, né? Às vezes ele coloca ali o Pedro Augusto, que hoje está fora. O Rosseto está fora também. Tem o Zé Ivaldo. Tem o Zé Ivaldo. Tem o Zé Ivaldo, Zé Ivaldo. Zé Ivaldo é do Cruzeiro. O Sacha pode ficar de posição hoje também. É daí mesmo, do Zé Ivaldo. Então, ele tem muita opção e nenhuma muda o jeito do time jogar. Muda a cara do time. Isso é um grande mérito, tanto dele como da gestão. E a gente está vendo aí o momento do Fortaleza, invicta a quatro jogos, né? A última derrota foi a eliminação... Uma derrota depois da eliminação nacional-americana apenas. Moisés, Breno Lopes. São duas vitórias por 3x0 consecutivas. Fisicamente, os caras são parecidos, né? É, na esquerda joga Moisés ou Breno Lopes. Na direita, Marinho ou Pikachu. O centroavante é o Lucero ou o Kaiser. Esse menino voltou a jogar bola, o Hércules, né? Depois de ter aparecido muito bem. Aí teve uma lesão que deu uma estagnada. Mas voltou muito bem nessa temporada também. Há nove rodadas, ó. O Fortaleza está na terceira colocação. E desde a 18ª não saiu do G4 do Campeonato Brasileiro. Esteve sempre nessa parte. O Fortaleza já está na Libertadores. Esse gol é do Hércules, ó. Incrível, assim, né? Gol é do Hércules, ó. Fortaleza já está na Libertadores, faltando cinco jogos para ele no campeonato. Por outro lado, ó, o momento do Fluminense. Vinha de uma série de vitórias importantes, né? Cruzeiro, Flamengo e Atlético Paranaense. Foi quando pareceu se distanciar dessa briga contra o rebaixamento. Mas desde então, um ponto apenas conquistado nas últimas três partidas. Perdeu para o Vitória, no Barradão. Teve dois jogos que machucaram o Fluminense. Também aí o último lance do jogo, o Grêmio para empatar. Um pênalti que não foi pênalti, né? E aí acontece no campeonato. E esse jogo do Grêmio aí também, né? Essa rodada aconteceu em quase todos os jogos. Pênaltis que não foram pênaltis. E aí a última rodada. Essa aí não tinha jeito. Estava com todo mundo fora, né? Estava na conta. E perdeu para o Inter no Beira Rio. E aí da 11ª, o Fluminense voltou para a 16ª posição na tabela de classificação. E porque a rodada ajudou também. Nesse fim de semana. Nessa rodada de meio de semana aí, deu uma ajudada. Se o Bragantino e o Juventude tivessem vencido os seus jogos. O Grêmio e o Juventude empataram, né? O Bragantino também empatou com o São Paulo. O Vitória venceu o Criciúma. É, agora o Criciúma é o elemento novo nessa disputa, né? Não parecia, né? Quatro rodadas atrás. Mas o Juventude mesmo com empate passou, Fluminense. Passou. Não passou? Passou. Poderia ter aberto, né? A vitória de um deles. Mas passou. A gente pode lembrar o que foi Fortaleza e Fluminense no primeiro turno, porque era o início do trabalho do Mano Menezes no Fluminense, né? O Fortaleza venceu o jogo. Criciúma perdeu em casa para o Vitória. Era o segundo jogo do Mano Menezes, à frente do Fluminense. A vitória do Fortaleza por 1x0. O gol foi do Lucero. Esse gol aí que a gente está vendo, o gol da Vitória. Nesse momento, né, quando o Mano assumiu o segundo jogo dele contra o Fortaleza, o Fluminense tinha 7 pontos, era o Lanterna do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tinha 21, era o décimo primeiro. E só cinco dos jogadores que estavam nessa partida, titulares, devem ser titulares hoje. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Ganso e Keno. Menos da metade do time. E no Fortaleza, três titulares do primeiro turno devem ser titulares hoje. O goleiro João Ricardo também, o Pochettino e o Lucero, times bem modificados. Mas por motivos diferentes, né? É. Porque o Fortaleza faz isso mesmo, né? Se a gente for ver ao longo do campeonato, a gente vai ver muitas escalações diferentes. E o Fluminense, do Mano, não. Ele, quando assumiu, ele veio com uma proposta de mudar o time e, principalmente, rejuvenescer o time, né? Então, ele foi botando jogadores que, fisicamente, poderiam dar melhores respostas para ele. Tanto que o Felipe Melo não jogou mais, ou jogou muito pouco. O próprio Marcelo jogou bem menos do que vinha jogando. O Diogo Barbosa acabou entrando como titular. O Cano saiu e o Cauã Elias se tornou o centroavante titular. Ele foi... O Cano saiu, entrou o Serna. O Serna entrou com a janela. Então, ter essa diferença no Fluminense é muito natural. Porque também o Mano precisou fazer isso no Fluminense até para reagir. E reagiu, de fato, né? O Mano deu uma entrevista que eu costumo lembrar sempre, que ele fala assim, a gente ainda precisa fazer muita coisa porque a gente estava muito atoladinho. Ele usou essa expressão até, né? Que eu achei engraçado. E a gente estava muito atoladinho lá. E, de fato, você vê que o Fluminense ganha, 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 ganha. E aí, tem dois tostões de oscilação. Já volta tudo de novo. Porque o passivo era muito grande, né? E agora entra nesse jogo contra o Fortaleza, mas com os principais titulares à disposição do Mano, não tão desfalcado como entrou contra o Internacional. Em casa, no Maracanã, mas contra um adversário que a gente sabe hoje. Se o Fluminense busca um distanciamento, não correr tantos riscos por ser o último a entrar em campo nessa rodada em relação à zona de rebaixamento, por outro lado, o Fortaleza quer se manter na briga pelo título. Pode hoje, com uma vitória no Maracanã, reduzir a diferença para o Botafogo líder do campeonato para apenas três pontos, né? Por isso que o Fortaleza hoje é um jogo tão importante. Vamos trazer o Alexandre Mota aqui no Seleção para conversar com a gente direto em Fortaleza para trazer um pouquinho dessa expectativa de um time invicto a quatro partidas, mas jogando fora de casa, Alexandre, com o objetivo de se manter. E quando a gente falar da briga por título, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza ainda muito vivo nessa briga, né? Boa tarde para você. Boa tarde para ti, para todo mundo da bancada, todo mundo que está acompanhando a gente também aqui no Esporte TV. Exatamente isso. Tem uma frase célebre do Ariane Soassuna, né? Um dos grandes nomes da nossa literatura, que fala que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista e esperançoso. Eu diria que o Fortaleza, ele se faz valer exatamente dessa máxima, tá? Buscando esse cenário, porque hoje ele está inserido na briga pelo título, ele sabe que não é o favorito a essa conquista, entende também que joga sem a pressão de um time favorito a briga pelo título, mas ele está lá, está tentando chegar. E nas últimas duas rodadas, você falava de quatro jogos de invencibilidade, dois jogos consecutivos em que o Fortaleza vence por 3 a 0. Aplica 3 a 0 no Juventude, aplica 3 a 0 também no time do Vasco da Gama, fazendo ali jogos em que ele faz seis gols em dois jogos, não sofre nenhum. E o cenário de Botafogo e Palmeiras, o fato do Botafogo não ter vencido também dentro da rodada, a possibilidade do Fortaleza encostar ainda mais nesse primeiro pelotão, olhando uma liderança e entendendo que daqui a pouco já tem um confronto direto entre Palmeiras e Botafogo, fazem com que o Fortaleza encare com muita responsabilidade esse jogo. A gente fala de um time que joga quase que sem pressão da briga pelo título, mas é um time muito faminto, um time que realmente trabalhou muito ao longo desse período, quase 12 dias ali de preparação para esse embate contra o time do Fluminense e quer manter essa toada. Acredita-se muito lá no PC que o Fortaleza tem de fazer a parte dele e a parte dele é buscar a vitória nessa sequência final, esse sprint final de campeonato brasileiro em que ele tem basicamente um mini campeonato carioca. Foi assim que um dos dirigentes me descreveu esse momento, porque enfrentou o Vasco, enfrenta o Fluminense e depois enfrenta o Flamengo. O objetivo é sair 100%, com 100% de aproveitamento nessa sequência, para depois ter embates que teoricamente seriam mais acessíveis na tabela. Vitória e Atlético-Guaniense poderia colocar o Fortaleza em uma outra condição. E para além da briga pelo título, a gente ressalta também um Fortaleza que tem muito objetivo nesse momento de estar ali com a fase de grupos garantida da Libertadores. Hoje ele está garantido na Libertadores, a fase de grupos ainda é um outro panorama que o Fortaleza está buscando. Ele traçou como meta, através do seu departamento de futebol, 64 pontos, que já é um número extremamente recorde, extremamente grandioso para a nossa região. A melhor campanha de um nordestino na era dos pontos corridos era do próprio Fortaleza, 2021, com o Voivoda, ele atingiu 58 pontos. Agora ele já extrapolou essa meta e ele está muito próximo de atingir o objetivo central da diretoria. Está ali a um ponto disso, né? Então o Fortaleza quer mais. Esse é o caminho do Fortaleza, que como o Lozete também estava pontuando, eu estava ouvindo vocês, a gente não sabe bem qual vai ser o meio campo, tem algumas indefinições com relação ao time titular, ao time principal, porque o Rosseto não está à disposição, ele está suspenso. O Eric também estava falando sobre esse grande rodízio do time do Fortaleza. E é curioso, depois que o Fortaleza é eliminado da Sul-Americana, entra em uma espiral de alguns resultados negativos dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, o Voivoda acabou se distanciando um pouco do que é o perfil dele. Ele acabou realmente dando sequência para um time principal. principal, hoje ele tem como titular o Marinho, antes era o Pikachu. Do outro lado, o Moisés se consolidou como esse titular. O Pochettino, que por muito tempo foi o grande garçom do Fortaleza, hoje é um reserva. E o Martínez, que chegou ao Fortaleza no início da temporada, teve um processo de maior, processo de adaptação mais longo. Depois que ele encaixa no time, ele se torna titular e hoje o Fortaleza joga basicamente com três homens de contenção ali no meio campo, o Hércules com muita liberdade, o Martínez também. Então é um Voivoda que, de certa forma, ele acabou encontrando um time titular, surpreendeu até os próprios torcedores. Nos últimos jogos ele tem repetido exatamente a mesma escalação, só que agora ele tem essa incógnita. O Rosseto está suspenso, então quem fica no meio campo? Muita gente está brigando por essas vagas. É o Ellison, o Sacho, o próprio Pochettino. E a outra incógnita, eu diria que é no sistema de defesa. O Kusevich é um dos titulares, o Brits também. O Brits que joga de zagueiro, mas também faz a lateral direita. Só que o Kusevich estava ali com a seleção do Chile, estava nesse período de eliminatórias da Copa do Mundo. Então há também um cenário de que o Brits pode retornar a vaga dele ali no sistema de defesa e a gente falaria de um lado direito com o Tinga. Tinga que deixou o último jogo com desconforto ali diante do time do Vasco da Gama, mas foi um período muito longo. Ele embarcou, está com a delegação, disse que está muito bem também fisicamente. Então pode ser essas duas mudanças ali do perfil de jogo do time do Fortaleza, que está muito acostumado a jogar fora de casa. Se adapta também com esse cenário de pressão do adversário porque gosta de atuar sem a posse de bola. Ele é muito vertical, como vocês mesmos estavam pontuando. E só para eu trazer um último detalhe curioso, a gente falou do primeiro jogo, no primeiro turno, vitória do Fortaleza naquela ocasião. O Mano Menezes acabado, recém-chegado na verdade ali ao time do Fluminense. E aí tem um detalhe, o Mano nunca venceu o Voivoda. E o grande detalhe de estudo é que o Voivoda está aqui no futebol brasileiro desde 2021 e ele já enfrentou o Mano com outros três times. O Mano já enfrentou o Voivoda no Corinthians, no Internacional, agora está no Fluminense. E até então são três vitórias para o Voivoda e um empate. Então o Mano ainda está buscando tentar derrubar esse tabu também. O Voivoda defende esse tabu lá no Maracanã. Em relação à briga pela liderança, a gente tem os jogos que restam para os três times, para Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Fortaleza ainda hoje contra o Fluminense. E aí os últimos quatro jogos, as últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Para esses três times, a gente pode colocar aí na tela o caminho de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Lembrando que Fortaleza ainda tem um jogo de hoje. O Botafogo pega o Vitória. Na próxima rodada, o Palmeiras e o Atlético Paranaense fora. O Fortaleza e o Flamengo em casa. Aí na rodada seguinte, a gente tem um confronto direto entre o Palmeiras e o Botafogo, que o Fortaleza vai estar espiando, torcendo para um empate. Provavelmente é o melhor resultado para o Fortaleza. Enquanto o Fortaleza vai ao Barradão jogar contra o Vitória. Na penúltima rodada, o Botafogo joga fora de casa contra o Inter. O Palmeiras fora de casa contra o Cruzeiro. E o Fortaleza também fora, mas contra o Atlético-Guaniense, possivelmente já matematicamente rebaixado. E na última rodada, todos em casa. O Botafogo recebe São Paulo, o Palmeiras e o Fluminense. E o Fortaleza recebe o Internacional. A diferença é que na rodada de Palmeiras e Botafogo, o Fortaleza vai estar enfrentando o Flamengo. Porque o jogo Palmeiras e Botafogo é puxado do fim de semana da final da Libertadores. Acho que até no mesmo dia, terça-feira, inclusive. Então, dependendo do que acontecer nesses dois jogos, o Fortaleza vai ter um baita trunfa. Ele ainda vai ter um jogo a mais por fazer em relação a Palmeiras e Botafogo. Porque esses times terão jogado um jogo do fim de semana. E o Fortaleza vai ter esse jogo ainda para fazer. Ou seja, a vitória de hoje... O Alexandre até falou assim, que o Fortaleza ainda não fala em título, está administrando essa coisa. Mas se ganhar hoje, é impossível... É um realista esperançoso. É impossível não ser mais otimista. Sem ser todo. Sem ser todo. Porque, cara, o Castelão contra o Flamengo vai pulsar. É um jogo que é praticamente uma grande decisão para o Fortaleza. Porque aí, de fato, ganhando do Fluminense e ganhando do Flamengo, ele vai estar nas últimas três rodadas com o Palmeiras e Botafogo olhando para ele. Não tem como, é impossível. E se enfrentando, Palmeiras e Botafogo. Exato. Então, é impossível não ter mais como o Palmeiras e o Botafogo não estarem olhando para o Fortaleza e cercando o Fortaleza também nas últimas rodadas. Por isso, esse jogo de hoje, ele tem um tamanho para o campeonato que é muito grande. Essa cautela talvez não seja por conta da frustração do jogo contra o Botafogo, em que naquele momento era um confronto direto pelo título e o Fortaleza foi um jogo muito ruim contra o Botafogo. O Botafogo também estava naquela fase do... Eu acho que talvez a cautela agora do povo... Estava no estado de graça, né? O Botafogo pegou naquele embalo que o Botafogo vinha, né? E, assim, vai jogar mal o jogo também, vai perder o jogo. Estamos falando de enfrentar o Botafogo no tapetinho, que quase todo mundo perdeu. Então, é normal isso também. Nada que afete a... Eu acho que uma cautela é conveniente. É conveniente com o fato de um clube com menos orçamento, com menos favoritismo do que os outros no começo do campeonato, chegar a essa condição de tentar também tirar um pouquinho a pressão. A gente lembra o ano passado, claro que são situações diferentes, o Fortaleza tem um trabalho muito mais consolidado, mas ano passado a gente teve o Bragantino jogando para ser líder, faltando cinco rodadas do campeonato. Contra o Porto e o Botafogo também, não foi? Era um confronto contra o Botafogo. Contra o São Paulo, contra o Botafogo. Empatou o jogo contra o Botafogo no final. Não ganhou mais. O Bragantino não ganhou mais. Então, é claro que tem um peso. O negócio é estar jogando tênis. A hora que você vai sacar para fechar o jogo, pode estar 5x0, mas o teu braço vai ficar um pouquinho diferente. E se as pessoas estão tratando com cautela, o Fortaleza que embarque nessa mesmo. É mais inteligente. Vamos mostrar também pelo lado do Fluminense? É que eu acho que se ganhar hoje, o Roger conhece bem lá. Vai ficar difícil segurar para terça-feira que vem. O otimismo da galera, a festa, aquela vontade. Porque, assim, cara... E tem sido um ótimo mandante também, jogando no Castelão. Imagina um final de semana com o Ceará podendo subir. Que é esse domingo agora, né? Já está. E o Fortaleza buscando essa liderança. Para um ponto do líder. Ai, é malandro. O Réveillon que me espera em Fortaleza. Para falar também do... Diga, Alexandre. E só para apontar sobre essa questão da atmosfera do jogo com o Flamengo. O Fortaleza, inclusive, divulgou o plano de jogo, o plano de ação para essa partida nas suas redes sociais. E falou ali já de público na casa dos 59 mil espectadores. Já há uma grande demanda, realmente, de torcedores do Fortaleza buscando esses ingressos, buscando essa presença. Ele destinou ao time do Flamengo uma carga de 10 mil ingressos, entradas. E para o time do Fortaleza, o restante, então, realmente, é buscar, trabalhar com esse otimismo. Mas acho que também é uma situação, que o Eric está pontuando, com relação à expectativa no início da temporada. A folha salarial do Fortaleza, por exemplo, é na casa dos 7 milhões e meio de reais com relação ao seu elenco. O Fortaleza, ele não joga carregando essa pressão. Ele deixa a pressão com os outros. É como o Luzete pontuou. É mais inteligente dessa forma. O torcedor pode administrar o sentimento como quer, mas internamente o Fortaleza vai dizer. Vamos brigar até onde a gente pode. Vamos tentar ganhar todos os 5 jogos. Esse é o discurso do Voivoda. Acho até que porque o Voivoda vem ao despido de qualquer preconceito, ele é um técnico argentino. Chegou ao Fortaleza no primeiro ano dele. Foi G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois, na sequência, nunca deixou o Fortaleza fora do G10. Foi finalista e vice-campeão da Copa Sul-Americana. Já ganhou outros títulos também. Nordeste, já ganhou a Copa do Nordeste no contexto Copa do Brasil. Foi o máximo que o Fortaleza chegou ao semifinal. Foi através também ali do técnico Voivoda. Então, acho que até por conta do Voivoda ser um argentino que veio um pouco despido de alguns preconceitos. Fez um grande trabalho lá no Chile com um time também de baixo investimento, que era o Union La Calera. E tem um projeto consolidado. Ele vai em busca desse título, não tenha dúvida. Só que o discurso de dentro para fora é outro. É, vamos ter cautela, deixa a gente administrar essa pressão com os outros. O Fortaleza vai tentar fazer a dele aqui. E vai tentar vencer um Fluminense do Maracanã que também precisa fazer a sua parte para escapar do rebaixamento. Vai contar com a sua torcida hoje para conseguir esse resultado. E aí para a gente mostrar também.